Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pois é, estou de volta aqui ao YouTube e hoje é um vídeo bastante diferente, não é? Não tem nada a ver sobre futebol. Tenho aqui o Big Mac comigo. Nós vamos fazer aqui uma pequena competição de prova de várias coisas que vocês podem ver aqui desde leites com chocolate, filipinos, coca-cola, pepsi, sumos, batatas, etc. Portanto, basicamente vai haver a marca original, depois temos duas marcas brancas e o objetivo é nós, tipo, às cegas, como é óbvio, tentarmos provar e tentar perceber qual é que é o original e depois tentar perceber o que é que corresponde à marca branca. A marca branca é continente e mercadona? Exatamente. Bom, em termos de prognósticos, é assim, eu não quero estar a ser pouco humilde, mas eu tenho o paladar bastante apurado, portanto, eu acho que vou acertar em quase, talvez a única coisa que eu me sinta menos confortável será ali a parte dos oreos e assim, que eu não como tanto. Pá, mas de resto eu acho que estou confortável, que te vou dar uma coça. Não, eu digo-te já. Olha, Ice-T vai ser dificílim. Não sei. A única vantagem é que nós temos Ice-T original de garrafa, não sei se é diferente. Outra coisa que eu esqueci-me de referir é que isto vai ter pontuação, não é? É uma competição, portanto, se acertarmos a marca original, vamos ganhar dois pontos, não é? Que se calhar é o mais difícil. E depois, por cada marca branca, é um ponto. Pronto. No final, somamos e vemos quem é que é o vencedor. É isso, portanto, vamos começar com a primeira prova, que será as bolachas, não é? Vamos começar pelas bolachas. Bora lá. Bem, pessoal, nós estamos às cegas, portanto, nós não vemos nada. Isto é do primeiro prato, mas qual prato? Podem comer já. Mas qual prato? É do lado... Ah, podem comer. Não tinha creme, mas pronto. Aqui mais, se quiseres mais. Eu já sei qual é esta. Quer dizer, ou então sei qual não é. Mas pronto. Eu também tenho uma ideia, pronto, este é o que eu sei menos, mas... Pronto, eu já estou bem desta prova. Quanto quiserem. Next. Este do Oreo, para mim, é o mais difícil. Ok, eu acho que tenho um palpite já definido para este. Ok, próximo. Tens a ir para o último? Sim. Bate certo, bate certo. Eu não sei nada. A mim bate-me tudo certo. Ok. Estou bem confiante nesta. Eu não, mas tenho um palpite. Ok. Bem, pessoal, nós tiramos agora as vendas. E este para mim é o mais difícil. Vou começar ele, depois na próxima prova é o Big Mac. Então, vou dar uma palpite. Portanto, este para mim é o pior, mas eu vou dizer que o Oreo original foi no terceiro prato, portanto aqui. O continente foi o segundo prato que fiz aqui e a mercadona, e vou dizer que foi o primeiro prato. Pronto. É a minha resposta final. Eu estou completamente desacordo. Olha. Já já fui. O Oreo foi o primeiro. O Oreo foi o primeiro? Para mim o Oreo era o primeiro que provámos. Mas eu nem gosto de Oreo. Pronto, mas se calhar estás certo. Tu nunca comes Oreo, mas eu acho que o Oreo era o primeiro prato, era o original. Pois é assim, os outros dois eram difíceis, mas o terceiro era claramente... O primeiro prato era o Oreo, ou seja, o segundo prato era o Oreo. O primeiro era o Oreo. Pá, assim que meti a boca, isto é bolacha de Oreo. Eu nem precisei do creme, mas pronto, eu quis provar o creme, só mesmo naquela. Pronto, este era o pior para mim. Agora vou assustar todos. Vamos a beber. Próxima prova, sim. Agora vai ser uma bebida. E agora vamos aqui provar... Não vamos precisar de vendas. E vamos provar cola com Pepsi e duas marcas brancas. Eu já estou a analisar o gás. Já sei. A cor é... Não, a cor é igual. Então agora é a vez do Big Mac começar. Força. Ok. Eu agora não quero dar reações, porque... Isto agora é para ser a zeros. Ainda não tenho uma resposta, mas... Sim, eu acho que disse isso. Ok, segundo copo. Isto é o novo é difícil. Então... Isto é o novo é difícil. Vamos ao terceiro. Sim. Que riso é esse? É porque isto muda tudo. Depois de provar esse, afinal, não faço ideia de onde estou. Ok. Último refrigerante. Estou tão perdido. Podem trazer e eu vou aqui já meter a solução. Para mim, eu acho que tenho a certeza das marcas originais. E vou já... Mas vou começar pelo primeiro. Portanto, eu acho que este é a marca branca. Não me pareceu assim tão mal. Portanto, eu vou dizer que é da Mercadona. Acho que este é a Mercadona. Depois aqui... Pareceu-me original, mas sinceramente tinha um sabor diferente do que eu estou habituado. E vou dizer que é Pepsi. Depois, este aqui é talvez o pior. E não tinha gás, não tinha nada. Vou dizer que é cola do continente. E por último, este pareceu-me o melhor e o mais original. Coca-Cola. Está bloqueado. Para mim está bloqueado. Pronto, eu tive que escrever, porque senão esqueci. A mim não queria baralhar-me com o que o Big Mac disse. Então, o primeiro... Demorei um bocado a tentar perceber, mas acho que depois cheguei lá. Então, o primeiro é aquele sabor que... Cheguei lá porque eu acho que nem sequer sabe a cola. Portanto, é Pepsi. O primeiro. O primeiro. Pronto, tinha aquele sabor do Pepsi. Depois, o segundo. Tinha um sabor parecido ao da cola, mas acho que era do Mercadona, que é este. É este, exato. O terceiro, sem dúvida, também acho que era assim o pior. Portanto, eu diria que é a marca Continente. E o quarto, sim, para mim é o sabor da cola original. Portanto, eu digo que é cola original. Estes dois estamos de acordo. Já, troquei estes dois contigo. Este aqui tinha um sabor esquisito, não é? Pois, o sabor a Pepsi, para mim. Pronto. É o que eu acho. Portanto, jurem. Vamos ao jurado. Cola. Sim. Acertaram os dois. Ok. E foi a Rita. Ah, sortei tudo, yes. Ah, então tu assustaste-as todas. Sim. Bem, então agora a próxima vai ser batatas fritas. Exato. E vamos então à terceira prova. Pronto. 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 Temos aqui as Ruffles. Uma delas será Ruffles normal. E depois as outras marcas brancas. Então agora começo eu. Digo já que isto para mim parece ser lixadíssimo. Opa, olhando para aqui não é difícil. Vamos ver agora a prova. Então este é o Pratum, não é? Sim. Então vá, vamos ver esta. Pronto. 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 Já tenho palpite para esta. Eu ainda sempre tenho que provar o resto. Ok. Então, tricky ou não? Já. Está a ser difícil. Estás a cheirar, a pessoa. Olha, estou perdido. Afinal estou perdido. Foi bastante difícil. Não estava à espera. Também é o sabor original. Se calhar é o mais difícil. Então, eu acho que as Ruffles originais. Vão no primeiro prato. Mercadona. Pai, nunca provei as da Mercadona. Mas vou assumir que está no segundo prato. E a marca continente. Porque eu senti que realmente tinha um sabor. Nem sabia bem a Ruffles. Está aqui. Estou chegado. Estou completamente chegado. Estes tudo ao contrário. Não, porque para mim estas claramente que são fake. Hein? Para mim estas são claramente as originais. Quer dizer, é entre estas duas. Estas duas para mim são super semelhantes. Eu não sei como é que elas são. Mas eu vou dizer que continente são estas. Vão as perguntas. não tivesse tanto sal. Alright, not bad. Não estive bem neste desafio. O Hugo acertou nas originais, ganhou dois pontos. Outros têm uma das marcas brancas. Estou triste, mas pronto. Ainda dá para recuperar. 9-7. Então, vamos para a quarta prova, não é? Sim, estamos a meio. 9-7. 9-7. Ainda dá para recuperar. Portanto, agora é parte dos Ice Teas. Temos aqui o Ice Teas com sabor a manga e depois os dois marca branca. E agora começas tu. Eu adoro Ice Teas de manga. Portanto, espero conseguir. O um se calhar é melhor neste, mas pronto. Ao menos a marca original. Vamos lá, fora. E já pela cor, mas pronto. Olha, estás a dar spoiler? Não, eu estou a dar a minha opinião, não sei. Ok. Ok, este para mim está claro. Eu no Ice Teas de manga estou mesmo a esperar ali daquele sabor docinho. Tenho que dar o meu máximo nesta prova. Está menos claro. Ok, e o último... Epá! Isto não está fácil. Não sei. Há um aftertaste, pelo menos para mim, que é muito distintivo. E eu já acho que já tenho a resposta correta. Pelo menos para o Ice Teas de manga, normal. Eu estou completamente à nona. Estás? Estou à nona. É que eu nem sei o que responder. Eu vou dizer qual é que eu tenho a certeza. Porque assim que me veio o cheirinho, eu noto logo que é Ice Teas de manga. Porque é algo que eu estou... Ou seja, quando me está... Achas que eu vou acertar e estás bem. Pois, talvez seja igual ao meu. Eu acho que é o terceiro. Ice Teas de manga. Pois, aqui a dúvida é entre estes dois. Mas eu vou dizer que o do meio é o do continente. E o primeiro é o do mercador. Se bem que este para mim é o pior, mas... Não sei, eu sinto que o do continente é um bocado mais parecido. Eu acho que o original é este, realmente. Não estás a copiar? Não, não estou. Juro que não. Juro que não. Este é o original. Que eu acho que lá está. Tem ali um sabor específico do Ice Teas. E depois eu acho que o continente... Tenho a ideia que é um bocado mais doce. Portanto, eu achei este mais doce. Acho que este é do continente. Este aqui é um sabor que eu nunca... Provei, portanto, diria que é a mercadona. Pronto, é a minha resposta final. Não, está correta? Já, chill, chill. Não, esta estava... Mas demorei, vou é tempo a perceber. A minha nem precisa de provar, vem logo o cheiro. Não... Mas tu é mercadona. Yes! Olha, eu sou melhor nas bebidas e tu és melhor nas comidas. Eu estou a acertar as bebidas todas. Pois é. 11, 11, pessoal está completamente... Já, tudo em aberto. Então, agora vamos provar os filipinos. Com marca branca, claro. E vamos ter aqui a nossa ajudante. Estão lá. Pode-se cheirar, não é? A minha dificuldade é as marcas brancas. O que é que tu... Tu consegues notar logo um filipino, não? Ah, eu sim. O filipino... Quer dizer, acho que eu... Eu já tenho as minhas respostas. Esta aqui... Cadê? Lá está a marca original, para mim. Espera aí, não tenho a certeza. Eu já a fechei. Eu não consigo distinguir entre continente e mercadona. Não consigo. Eu também não. Ah, nem estou com dúvida. Estou sem dúvida. Esta talvez tenha sido das provas em que, mais fácil para mim, temos de descobrir qual é o origino. Então, o número 1 tinha assim um sabor meio alaranjado, que eu associo mais ao continente. Então, eu vou dizer continente. O número 1. O número 2, claramente, que eram os filipinos originais. E o terceiro, eu diria, por exclusão de partes, mercadona. Olha, eu... Não mudaste as tuas respostas, foi não? Eu não mudei as minhas respostas e não mudo nada. Ah, é? Esta para mim era claramente... Não, esta assim. Eu, quando provei esta, era claramente marca branca. Pois. E há. Quando provei esta, achei... E há, este parece filipinos. Mas, quando provei o da mercadona, eu pensei... Os sabores são iguais, são os dois... Mesmo o próprio chocolate é assim, aquele... Eu também fui lá pelo cheiro. Cheirava-me um filipinos, o segundo. Ah, bloqueámos, sim. Estamos certos. O primeiro é o continente. Ok. Assistámos, tenho assistido. Calma, calma. O segundo é o filipinos. Claro. Estarão. Ok, esta para mim foi mais fácil. Pá, 15-15, portanto, prova final vai decidir tudo. E se ficarmos empatados? Tem que haver aqui um... Um desempate. Um desempate. Um tie-break ou qualquer coisa assim, mas pronto. Última prova, leite com chocolate. Então, vamos para a última prova. Isto pode acabar tudo empatado ou não. Isto pode servir como desempate. Então, a última prova é leite com chocolate. E temos a marca original, escolhemos Agros, que é aquela que bebemos mais. E o resto é marca branca. Agros temos que acertar. Eu sinto que as outras vai ser 50-50. E há, porque nunca provámos. Nunca provámos. Já averiguou, eu? Se cair, isto não vai ser assim tão fácil. Ok. Estou-te bem? Oh pá, não posso dizer spoiler. Não te vou dizer nada. Digo-te já que estou perdido. Ai pá, eu se calhar também te perdi, não? Eu não faço ideia. Então, devo dizer que estou me desiludindo comigo mesmo. Também eu. Pá, o Agros devia ser óbvio, mas não foi. O único para mim foi óbvio, no entanto, foi este aqui. Que era claramente diferente de Agros, para mim. Posso estar enganado, mas vou dizer que este é a continente, que era assim mais fracote. E os outros dois são parecidos, mas eu vou dizer que o primeiro é a mercadona e o terceiro é a Agros. Tens a resposta igual ou mudaste? Tenho igual. Tens igual? Tenho. Este claramente tem de ser continente, que é horrível. Este é horrível. Ok. No segundo está o continente. Ok. Ok. Ai, Ramos. Epa, mas não sabe a Agros. Pronto, pessoal, vamos ter que ir a um tie-break, morte súbita. Terminámos com 16 pontos cada um. Fomos completamente... Tipo, eu bebo este leite desde que me lembro e não conseguia... São parecidos, a verdade é essa. São parecidos. Tipo, a marca a mercadona é parecida à original. Portanto, vamos aqui a um tie-break que eu vou explicar, que é... Aqui os nossos ajudantes vão... Nós vamos estar vendados, não é? Eles vão-nos dar a provar e temos que dizer quando é que é a marca original, não é? Dizemos só, é original ou não e vai ser aleatório. Vai ser um destes ingredientes aleatórios. Exato. Nós não sabemos ainda qual é. Então vá, primeira ronda tie-break. Vamos então começar este tie-break, bora lá. Vamos começar a provar. Espera aí. Ai, Jesus. Bem. Um, dois, três. Estamos igual? Estão. Ah, ok. E está certo? E apertada. Ok. Ai, que agora só me apetece arrebatar depois estas minhas. Segunda ronda. Um, dois, três. Estamos iguais? Estamos iguais? Ah, meu Deus. E estamos mal. Mas estão errados. Foca-se. Não é Coca-Cola. É desta. É desta que vou perder, não é? Então, terceira ronda, batata brufo. Ou não. Um, dois, três. Um, dois, três. Porque, lá está, é aquela que é parecida com a original. Sim, eu não sei. Ok. Então. O vencedor é a Rita. Agora acertei eu. Agora acertei eu as barfles originais. Ganhei. Pessoal, sou a master a desenhar o máximo. Sim, master. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que gostarem, já sabem. Deixem o like, partilham, subscrevam. E aguardem por novos vídeos. É isso. Então vá. Até qualquer dia. Tchau.